Olha, eu fiz tanto papel que me deu trabalho, meu Deus do céu, não sei dizer qual foi que mais... Vou te contar uma coisa, um dos papéis que me revelou todo um lado do teatro, que pra mim era inaccessível, foi uma pecinha de boulevard francesa do Roussin, chamada Uma Certa Cabana, La Petite Hute. Uma pecinha que é uma bobagem, muito divertida, muito engraçada. Mas pela primeira vez eu fiz um personagem totalmente diferente de mim, com uma total simplicidade. O resultado foi fantástico, você lembra? Fantástico. Então, eu estava lá, sempre marchando atrás, né? Você melhora em teatro como ator e como atriz, fazendo um grande texto e às vezes fazendo uma coisa que parece superficial e boba, aquilo dá uma abertura como ator, como na arte de interpretar de uma maneira extraordinária. Então, nem sempre são os grandes textos que te ajudam a desenvolver a sua capacidade de interpretar.